Ana Maria Cipriano lançou ontem à noite o livro intitulado Tudo Começou Assim. Conversamos com a autora sobre a obra. Confira mais detalhes na reportagem. Há 13 anos, a professora Ana Maria Cipriano escreve crônicas para o jornal NH. Agora a autora realiza um sonho, lança o seu primeiro livro. Um livro é sempre um sonho que a gente acalenta durante muito tempo e às vezes não tem coragem de fazer. Mas volta e meia eu recebi algum convite de uma escola para participar de alguma palestra ou para participar de uma feira de livros na escola. E aí, entre outras coisas que me perguntavam, diziam onde é que a senhora tem livros que a gente pudesse orientar os alunos para que comprassem e pudessem fazer. E eu tinha que esclarecer que eu não tenho livro nenhum. E que eu sou uma articulista semanal do jornal NH e isso já vai para fechar o décimo terceiro ano. E que essa forma de produção não me transforme em escritor. Eu faço aquilo que a minha emoção pede. E assim é que são os meus artigos. Eles contêm a minha emoção e a minha verdade. O livro Tudo Começou Assim aborda temas como educação, família, religião, história e política. É muito variado, porque depende assim da emoção do momento. Eu estou mexida com algum assunto que está envolvendo a cidade. Eu uso aquele assunto. Eu tenho muitos artigos em que se faz crítica à corrupção, a políticos, à situação nacional, que é tão infeliz, que é uma coisa demasiadamente sofrida para todo o povo brasileiro. Pelo menos para todos aqueles que pensam um pouco e que se dão conta do que está sendo feito com o nosso país. Esse é um dos temas que mais agrada. Pelo menos tem público certo, tem alvo certo. A obra reúne 86 crônicas produzidas no período de 1996 a 2001. Se você quiser um exemplar da obra de Ana Maria Cipriano, pode encontrar a publicação na Livraria Flama, na Livraria Cultural da Fevale e também na Tabacaria Junca.